Jogos de hoje, dia 1 de junho. O primeiro jogo de hoje é entre Grêmio e Red Bull Bragantino. O jogo que vai iniciar às 16h acontece pelo Campeonato Brasileiro, local da partida, Couto Pereira, transmissão do confronto, Premier FC. O segundo jogo do dia é entre Vitória e Atlético Goianiense. A partida que vai iniciar às 16h acontece pelo Campeonato Brasileiro, local do duelo, Barradão, transmissão do jogo, Premier 2. Já a terceira disputa de hoje é entre Borussia Dortmund e Real Madrid. O duelo que vai iniciar às 16h acontece pela Champions League, local do embate, Wembley, transmissão da partida, SBT, TNT e Max. O quarto jogo de hoje é entre Brasil e Jamaica. O embate que vai iniciar às 17h acontece pelo amistoso feminino, transmissão do duelo, Sport TV e Canal Goat. A quinta partida é entre Brusque e Novo Horizontino. O encontro que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série B, local do confronto, Gigantão das Avenidas, transmissão do embate, Band, Premier 4 e Canal Goat. O sexto duelo do dia é entre Confiança e Aparecidense. O confronto que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, local do jogo, Batistão, transmissão do encontro, nosso futebol e Dazon. O jogo seguinte é entre Sampaio Correia e Remo. O jogo que vai iniciar às 17h acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, local da partida, Castelão, transmissão do confronto, nosso futebol, Zap Pin TV e Dazon. A próxima partida é entre Cuiabá e Internacional. O duelo que vai iniciar às 18h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro, local do embate, Arena Pantanal. Transmissão da partida, Premier 2. O duelo seguinte é entre Fluminense e Juventude. O embate que vai iniciar às 18h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro, local do encontro, Maracanã. Transmissão do duelo, Premier 3. O jogo seguinte é entre Ferroviário e Londrina. O encontro que vai iniciar às 19h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, local do confronto, Presidente Vargas, sem a transmissão do embate, Zap Pin TV. Na sequência temos Tombense e Ferroviária. O confronto que vai iniciar às 19h30 acontece pelo Campeonato Brasileiro Série C, local do jogo Tombos. Transmissão do encontro, nosso futebol e Dazon. A próxima partida é entre Inter Miami e San Luis City. O jogo que vai iniciar às 20h30 acontece pela Major League Soccer. Transmissão do confronto, Apple TV. O duelo seguinte é entre Corinthians e Botafogo. A partida que vai iniciar às 21h. Local do duelo, Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Transmissão do jogo, Sport TV e Premier FC.